Meu Deus do céu, peguei um bom senhor Canta flexão Nossa senhora, isso aqui é bom Bom, bom, bom mesmo Olha A reflexão que se for grande Bonito Olha 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 Esse aqui? Olha 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 Olhem Olha 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 Se inscreva. 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 abullen. Atendevo. Chapeiro. Todos. Todos. Se inscreva. Lá. Teu. Chapeiro. Chiangannam. Ê. Rapaz. Vamos mostrar a cara duんだ Wine. Ó o fioteiro. Pioteiro. Há. e. Há. Que que é. porque o 님. Que não, John, não, ó. Oh, gigante. Guardou um finesse. Guardou. Mas esse aqui, gente, eu não vou soltar ele não. Eu vou fazer uma isca dele. Não, a isca dele. Você tá bom fazer um molinho. Não, molinho não. Fio é otimado, tadinho. Vou fazer uma isca mesmo. Vou fazer uma isca dele agora. Ixi, teria como nem soltar ele, coitado, ó. Mas até machucou ele. Machucou ele. Olha aqui. A ferrada foi tão boa, Gui. Você tá doido, motorista. Oh, matador. Canta, frequsão. Ai, meu Deus. Que não, pichão. Esse aí é grande, hein? Nossa senhora. Não, meio grande, hein, senhor? Você tá doido, vi. Fio inteira. Esse aí, você ia fazer soltura dele, né? Soltar? Não é possível, hein? Só fioteira. Bora. Ai, com Deus, meu filho. Vai crescer, meu irmão. Vai crescer. Canta. Canta, frequsão. Ah, mostra a cara, danado. Ah, sou aqui não, viu? Cadê minha linha? Deixa eu tirar minha linha aqui. Rapaz, é bonzinho? Bonzinho. Bonzinho? É bonzinho. Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Vai iluminar aqui pra nós? Cadê? Vai iluminar aqui, moço? Tá aqui. Toma. Nossa, que brinca. Daqui, daqui, daqui. Olha lá, mostra a eleição. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá, olha lá. Mostra a cara, danado. Olha lá. Olha a cara, barbado. Olha aí, rapaz. Mostra a cara, barbado. Nossa, escurecendo, rapaz. É, cara, eu vou... Não, eu posso aguardar. Eu vou claregui, claregui, claregui. Você sabe do jeito que você pega. Olha aí, olha aí, olha aí, o danado aí. Cadê ele? Não, não cabe não, viado. Carabe, cabe. Carabe não. Carabe não, hein? Ah, não. Não vi aqui, não vi aqui, não vi aqui. Cadê a lanterna? 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 Cadê? Aqui, ó, toma. Cadê, eu vou mostrar a cara do danado aí, ó. Vou mostrar a cara do danado. Cadê, pega ele aí. Toma. Pai, menino, é grandão? Que dramático. Eu quero era três vezes desse tamanho. Olha, rapaz. Oh, danado, hein, senhor. Olha aqui o meu, eu tô me dando puxando aqui. Olha, rapaz. É o tamoizinho, meu anzol. Você tá doido, rapaz. Olha aqui o tamanho do danado. É o tamoizinho, meu anzol. Nossa, aqui, pega a lanterna pra nomear aquilo aqui. Tá caro, danado. Fala, meu amigo Anderson Guedes. Olha o barbado. Eu falei, esse é um barbado aqui, ó. Olha o tamanho do danado, meu querido. É. Você tem que aprender aqui, anzolzinho. Olha, você vê. Bonito. Rapaz, do céu. Estra a cara, barbado. Lá no, lá no onde o Anderson Guedes mora, esse que é o famoso barba chata. Oh, rapaz. Você é louco. Eduardo, esse aqui é pra você, Eduardo. Especialmente, porque você ficou morrendo de vontade de vir aqui, ui. Esse aqui é carrabuto mesmo, viu, velho. Eu, Hugo, mas o que que é isso, Hugo? Você tem que aprender com o pai. Será que dá um peixinho bom pra fazer um oi? Bão, bom. Bão? Bão. Nossa senhora. Hugo, mostra a cara danado. Mostra danado. Cara danado. Olha, meu irmão, viu, fi? Ó. Nossa, velho, cadê ele? Nossa senhora. Cadê? Olha, rapaz. Esse cara tem vasco e é não, velho. Não, eu gosto de tirar assim, gosto de tirar assim, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. A dozinha é pequena. Aqui, ó. Daqui, 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 daqui. Cadê, 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 cadê ele? Cadê, cadê? Oi, ó. Guarda. Olha, 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 olha. Cadê ele? O de trás, esquece esse aqui. Não, peraí, peraí. Não, peraí, não. Não, tem alguma coisa que ele vai querer vir, não. Olha lá, o barbadinho. Briga, briga. Oi, peraí. Esse tem vasco não. Guardou tudo. Olha lá, gente. Olha, rapaz, ele é vião. Putuca nele, não vaza. Tem que cutucar por fora, não pode deixar ali enrolar, não. Não, não, não perde. Encanta a flexão. Encanta. É o moe, meu amigo, é o moe. Tira ele aqui. Tira ele aí. Um barbadinho bonito. Rapazinho, não tem vasco não, velho. Só barbado de mão, olha. O que você não foi à toa não, moço. Olha, a piranha já deu nela, olha. Aqui, ó. Encanta a danada. Nossa, velho, tá bravo. Aê. Mostra, cara. Esse aqui, esse aqui não oferece. Mostra, cara da danada. Esse aqui não oferece o meu amigo. Ação pesca de ventre, Felipe Ferreira. Aô, Filipão. Como é que é a frase do canal? Mostra. Mostra, cara da danada. Ah, gente. Aprende, eu dou a unha. Eu sou o grão. Oi, 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 oi. Tava puxando aí já tinha meia hora. Falei, é bom que eu peguei. Ô, garotão. Oi, ó. Oi, ó. Mostra, cara da danada. Ô, mano. Esse aqui é bom, hein. Esse aqui é bom, hein. Olha, rapaz. Ou você pegou a minha linha. Nossa. Tá forte mesmo, é grande mesmo. Olha. Ah. É a minha. Barbadinho pegou todo mundo aqui, ó. Aí, ó. Vem cá. Menos a minha, cara. Eu sou uma roda, né? Ô, gigante. É mandir, não é? É mandir. Mandir, meu irmão. Pegou por baixo. Olha o tamanho desse mandir, meu irmão. Pegou pela barriga. Véi, nem o que você falou. Eu ia meter a mão nele. É um moio, mano. Nossa. Cadê o alicate? Não dá aí, viado. Tá porra. Eu ia meter a mão nesse trem, velho. Isso aqui, ó. Nossa. Não, ele pegou por baixo da barriga, velho. Tem que desalhar. Olha. Olha o viado. Sai fora. Sai fora. Não, põe o caralho. Nu. Põe pra dentro. Ele vai soltar. Ele solta. Aqui, ó. Isso aí é do... Olha o tamanho desse mandir, gente. Puta que parada. Tá apaixonado um barbado. Esse é pequeno. Tem que ver os grandão. Olha aqui, olha aqui. Esse é pequeno. Esse não é pequeno. Você vai ver o que você pega o graúdo. O que que ele quiser? É. O cara, peguei minha perna. Peguei o mesmo, puxei, velho. Peguei por baixo, ó. Peguei pela barbada. Olha só, gente. Vamos aí. Bomzinho, velho. Tudo do céu. Peguei um bom, senhor. Contra a flexão. Nossa senhora, isso aqui é bom. Bom, bom, bom mesmo. Olha. A flexão que se for grande. Bonito. Olha. 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 Mostra a cara danada. Olha, rapaz. Mostra a cara barbado. Afunda, vara. Afunda. Afunda. Você viu como é que tomou na minha mão, fi? Bonito, hein? Nossa. Vai passar a guarda do menino aqui? Não vai, não. Eu tirei. No carro do passageiro. No carro do passageiro, não. Não, aqui, ó. Mostra a cara dele aqui, ó. Aí, ó. Está embrancado, cara. Olha a voz do céu. Olha o tamanho. Isso amanhã é o moio, mano. Não está entendendo, não. O moio, vamos fazer amanhã. Não, não tem moio aí, cara. Amanhã não estou aí, não. Olha aqui, moleque. Olha aqui, garela. 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 Ó a garela. Nu. Nu, danado. Olha aqui, rugão. Bruto, bruto, bruto. Bonito, hein? Olha aqui, rugão. Mostra a cara, danado. Mostra a cara barbado. Aô. A cara, danado. Olha o tamanho do danado. Daí, Andressão Guedes. É para você, meu brother. Essa pisgada na costela que ele tem foi eu que dei. Olha o tamanho. Rapaz, já é duas horas da manhã. E nós aqui até agora para poder fazer umas capturas boas, né, nego? Claro. Você está doido. Aqui nós pesca mesmo, rapaz. Nós gosta. Ah, cara. Tem que pegar a meia vara. Mandinho, 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 viado. Cuidado. Olha lá, caralho. Que pega mesmo, caralho. Além de pegar a meia vara, eu pego o mandinho. Não, aí eu pego. Todo mundo quer falar, cara. Ai, meus amigos. Voltamos aqui para o rancho. Rapaz, mas que pescadinha top, hein, meus amigos? Top, filhinho. Nossa senhora. Vem para cá que a peça está meio escura aqui, o que está acontecendo aí? Rapaz do céu. Oh, vou falar para vocês. Gente, mas vocês desculpam a nós, né, o Wilson? Não é não, o Hugo? Mas nós fizemos um escândalo aqui, o Bargain. Que isso, cara. Mas a bagunceia boa. Nossa senhora. Olha a hora do Amazon. É quase três horas da manhã, oi. Relaxa, rapaz. Eu acho que é bom. Esse cara aqui, olha, é o escritão do nosso canal, né, moleque? Esse aqui também é o Hugão. O John já conhece esse escrito sem vergonha. Vou falar para vocês. Aqui, olha, é dominando a cozinha aqui do meu nargui. Rapaz, mas está escuro. Espera aí. Deixa eu melhorar isso aqui para nós. Está escuro com força. Espera aí, meus amigos. Vê se está para ver melhor o John agora. Meus amigos, eu vou falar um negócio para vocês de coração. Só sobra para mim essa cozinha. Nossa senhora. E eu fico satisfeito demais. Ele gosta de cozinhar. Olha, eu vou falar para vocês hoje. O tanto que esses caras ficam a égua. Ficaram pescando até de madrugada agora. Olha o meu fogão de lenha apagado. Ah, é mesmo, gente. Aqui, olha. Vamos fazer comida. Cadê o fogão de lenha dele? Não, aqui, olha. Vocês vêm cá, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Como é que ele está fazendo a comida aqui? Como é que eu estou fazendo a comida? Não é isso, não. Vamos lá. Olha para vocês ver, gente. Eu estou Nutella de novo. Nutellão mesmo. Eu fiz a cozinha na mandioca aqui, uma água para fazer um arroz, uma saladinha ali de fora e tomando uma cervejinha. Mas não é de fera, né? É, virou Nutella de novo aí. Fazendo fogão de cozinha, né, irmão? Ah, meu Deus do céu. E eu falei no começo do vídeo que você ia fazer. Vocês, eu tenho a consideração grande demais pelos inscritos do Marcos Mendes aqui. É, eles são fantásticos. E eu estou fazendo isso aqui hoje, gente. Não é porque eu quero, não. É porque nós chegou de madrugada agora, olha lá. O fogão está ali apagado. Mas pelo menos nós pegamos os peixes para mostrar para eles. Mas eu vou falar para vocês. Pegamos uns barbados. Top, viu, galera? E amanhã, eu vou falar para vocês. Amanhã promete. Amanhã promete. Vem comigo que amanhã eu vou falar para vocês. Amanhã eu quero oferecer um peixe para cada um desse canal. Que que é isso? Opa! É, meus amigos, aqui a gente está tudo em grandes amizades. Esse pessoal me convidou aqui. Eu queimei precário porque olha o tamanho desse cavalo aqui, desse homem. Espera aí, olha aqui. Me chamou do nada, né? Eu falei, se esse cara quer me matar na beira do rio. Olha, tá carona de mal, ó. Olha lá. Olha, rapaz, tem vaso. O cara é coração de ouro, esse menino. Só tem a cara de mal. Esse aqui é o matador, é o caladinho. Mas esse aqui pega mesmo, hein, velho? Esse menino... Não. O gão, o gão, cê é esquisito mesmo. Fudido, né? O pescado. Carvadinho, o pãozinho. Nossa. Não tem pra ninguém, não. É uma pena. Meus amigos, sem brincadeira. Esse menino aqui hoje, o Vargas Mendes é pescador. Mas esse menino aqui... Meu bair, hein. Esse menino é show, viu, galera? Vamos acompanhar, né? Vamos fazer muita pescada aqui no rio. Hoje aqui, gente, ó. Aqui não acabou o vídeo ainda, não. Vamos assar uma carninha. Não, hoje tem uma carninha pra vocês. Pode ficar pra... Arrozinho do... Ó, vamos falar a verdade. E daqui a pouco... Eu só peguei o mandioiro na praia do meu companheiro aqui. Peguei bosta nenhuma. Esse menino pegou peixe marcando a minha serra com barbada. Não, amanhã vocês deixam comigo. É porque eles me trollaram aqui. É sacanagem, Deus. É a armadilha deles. Ô, gente, esse de olho é uma piada. Esse cara é fantástico. Tem mais que ver, não. Mas assim, ó. Amanhã, cedo, nós vamos lá no João direto do Poção, né, filho? Poção, subiu o Poção de novo. É, vamos lá, vamos apoiar. Amanhã ainda vai testar várias riscas lá, né? Eu vou ficar apoiado amanhã, não vai? Porque hoje ainda foi rodado. Amanhã vai testar caranguejo, massinha, humilde da Gropet, vamos testar de tudo. E os barbatos também, né? Vai louco, né? Você é doido, motorista. Ô, Marcos Mendes! Ô, Tiagão! Ô, nego! Que que é isso, hein? Ô, equipe! Ô, sem você eu não venho pescar, não, Tiago. Pelo amor de Deus, não mandando o Marcos Mendes nunca mais, sim. Você é pra alegria da minha pescada, nego, velho. É só cerveja de cima, Tiago. Ó, abração aí, Tiagão. Ó, você tá aqui no meu coração. Ó, você foi doura do Tiago aí no palito, galera. Ó, já que você tá assumindo aqui o comando, já que como é que fala pra galera, pede aquele favorzão pra eles. Ô, galera, faz um favor pra nós, não custa nada, é baratinho, vocês não pagam nada, deixa o like, inscreve no canal, indica pra uma amiga aí, galera. Opa! Vamos seguir esse canal aí, que nós queremos ver esse canal estourar aí, rebentar no Brasil. Aí, assim, falou tudo, meus amigos. deixa aquele like, se inscreva, que tamo junto. O canal é top. Aí, ó, esse aqui é o inscrito. Gente, eu posso apertar qualquer coisa pra ele, quem sabe. Vamos, aqui é nóis, porque no Rancho agora vai ser o pontinho do Marcos Mendes. Dizendo, esse é o pontinho do Marcos Mendes agora, hein. É do Johnny nada, né? O Johnny também, Johnny. Chora não. O Johnny vai na cozinha. O Johnny não, o Johnny vai na cozinha, ó, top. E esse cantinho aqui é o pontinho do Johnny, só a corzinha e o final de lento. Meus amigos, e aqui, meus amigos, porque o Rio secou, né, filho? Fala o Piau Sul que sai aqui. Ele baixou demais, pega os Piauzão top. Gente, Piau Sul de 4, 5. Pega, nós vamos arrastar ainda. Nós vamos fazer muito vídeo. Muito vídeo aqui ainda, que é só um pontinho, um novo pontinho aqui do Marcos Mendes, que é o de Zoar, bem-vóso aqui, ó. Convidado aqui, garantido aqui o ponto pra nós. Garantido aqui. Nós vamos fazer uma pescaria bacana aqui. É, eu vou te falar pra você aqui, cara. Eu não quero... Ô, Hugo. Sabe o que é, cara? Eu não gosto de botar os caras enrascados. Mas ele é um inscrito no canal, ele é um cara de boa. Mas eu vou falar, como é que chama a sua dona, sua esposa? É a dona Flávia. Dona Flávia. Ele me falou que ia oferecer um peixe pra senhora, mas... Amanhã, amanhã, eu te prometo o peixe. Amanhã tá prometido. Olha. E eu vou arrastar o bicho. Hoje foi o dia do Hugo, amanhã é meu dia. Ó. No mínimo. No mínimo. Será? Tem que ser maior que os meus. No mínimo. No mínimo, né, Fih? No mínimo. Ó, senhora esposa sua, que o senhor falou muito bem dela. Não pôde vir hoje, né? Acompanhar a gente na gravação. Amanhã ela vai vir. Mas ele falou que vai oferecer um peixe pra ela. Eu quero ver, Fih. Amanhã eu vou pegar esse peixe. Amanhã. Aí sim, eu dou valor. Gente, agora eu vou... Vamos desligar uma churrasquinha, vamos dar uma carninha, né? É, aquele... Aquele naip. Ficar uma maçã de direito. 100%. Aquela danada. Vamos organizar, vamos organizar. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Hum... Rapaz, esse aqui tá bom, viu? Ô, você é um bom concorrente agora que você... Corrente que, moço? Corrente, arroz. Discutar o concorrente do arroz. Por quê? Tinha um quilo de arroz ali, eu fui embora. Você vai comprar mais um quilo de arroz, ó. Não, você tá falando que eu como demais, não, né? Você vai embora? Mas seus pratos no vídeo, meu filho, né? É pequenininho. Gente, eu como... Mas, amiz, eu como tanto assim, véi? Ô, Dione, o que você tem a palavra? O que você acha, Dione? Eu não tô... Porque eu conheço um quilo de arroz. Você acha que esse arroz... Só o dele, ó. Ah, um quilo... Isso aqui é pra cozinhar ainda, né? Só um quilo, é. Cozinhar pra você ir pro jantar, né? Nossa, tá baixo esse tantinho, tá... Dá pra mim, né? Eu acho que essa carninha... Você pode deixar pra mim também? Não, mesmo. Essa carne aqui... Não, sim, sim. É. Tá vendo? Eu tô doido, motorista. É, galera. Finalmente, o Jonão, né, Jonão? Opa! Terminou o rango. É. Hã? Dirigiu uns mil quilômetros agora. É. E eu vou comer só um pouquinho, tá? Só um pouquinho eu vou comer hoje. Porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que ir pra esse carinha cedo, né, ô... Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Eu vou comer só um pouquinho hoje. Ô, Jonão, manja no rango mesmo, hein? Nossa, Jonão, é que isso? Vai tá onde? Vai tá onde? Nossa, mas acaba aí no meu prato, não? Ele vai ser guloso. Nossa senhora, Deus do Pai, obrigado, senhor. Aí, gente, tá bom, hein? Só um pouquinho hoje. Ó. Né, ô? Só um pouquinho, né? É. 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 Só um pouquinho, meus amigos. É, vamos.